Falando agora sobre a aprovação do aumento do ICMS para itens considerados supérfluos aqui em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas aprovou em segundo turno, nesta quinta-feira, o projeto de lei que aumenta este imposto sobre esses produtos que são considerados supérfluos. O texto foi aprovado por 31 votos favoráveis contra 27 contrários. Um placar mais apertado do que no primeiro turno, quando foram 33 votos favoráveis contra 23. Parte da base votou contra o governo neste segundo turno. Bem, o projeto é de autoria do governador Romeu Zema. Releva em 2% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS de itens como cigarros, armas, refrigerantes e celulares, dentre outros itens. Agora, a incidência de ICMS sobre esses produtos passará de 25% para 27%. Originalmente, a proposta de Zema era que a cobrança não tivesse prazo de validade, mas os deputados aprovaram um substitutivo que prevê que a nova lei terá vigência somente até 31 de dezembro de 2026. Bem, outra mudança é que na proposta inicial do governador, rações para animais domésticos e itens de higiene bucal estavam entre os produtos considerados supérfluos, mas foram retirados da lista durante a tramitação. O projeto aprovado também determina que, a partir de 2024, pelo menos 15% dos recursos arrecadados com o adicional do ICMS sejam destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social. Esse percentual pode aumentar para 20% em 2025 e para 25% em 2026. O restante do adicional será disponibilizado para o Fundo de Erradicação da Miséria. O texto segue agora para a sanção do governador. Bem, com a aprovação dos deputados, a lista atualizada de produtos considerados supérfluos são os seguintes. Também faz parte da lista perfumes, águas de colônia, cosméticos, exceto xampus, protetores solares, sabões de uso pessoal e de higiene bucal ou dentária, alimentos para atletas, está na lista, telefones celulares e smartphones, câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto os equipamentos de segurança. Também equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores. Está aí, medida polêmica que foi aprovada então na noite desta quinta-feira pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.